E aí galera, é a Kiketuna? Não, ele falou que não é não. Aqui é o que? Ali é abandonado. Aqui só conserta? Não, não, nem faz isso. Mano, tem polícia no teto, tem polícia em tudo que é canto aqui já, rapaziada. Oh, o que tá lá dentro lá é o que tá com ele, é o Joquinho, viu? Tiro, 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 tiro. Tiro, tiro, tiro. Nossa, a polícia tá pensando que é nóis, chefe. Nossa, deixa eu fazer um chamado. Aviso aqui você que fez a denúncia. Oh, lá dentro. Meu Deus, oficial, 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 oficial. Os caras lá dentro, os caras lá dentro. Meu Deus, meu Deus, oficial, oficial. Fui eu que fiz o chamado, tá lá dentro, tá lá dentro. Os caras vão fugir. Dentro da Los Santos, meu Deus. Tá dentro da Los Santos. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá vendo? Quando a gente tenta chamar a polícia... Não dá. Meu Deus. E aí, como é que vocês estão aí? A polícia tá atrás de vocês? Será que o L tá em cima de nóis aqui? A VTR não desceu não, chefe? Mas ninguém vai pegar aqui. Ué, mas é... O L parou, já de vir atrás. Ele voltou. Aí, ó. Tá pegando. Tem uma VTR circulando aqui. Tá, lá vai lá, lá. Vai lá. Não é bem que a polícia trabalhou. Tá passadinha na mecânica rapidinho ali, só pra fortalecer o tranco do cara. Qual que você vai? Qual que você vai? A da... Do porto ali. Olha a live do Toduro. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso. Toduro. Deixa eu ver. Tem uma mecânica? Aham. Tamo indo pra lá, tamo indo pra lá. Não, mano. Caralho, muito otário, velho. Caralho, que filho da puta, velho. O que você vai? Claro que tava lá dentro, lá que deu tiro. Acabou de sair do poço aqui da... Vale. Saiu sim do garagem. Seu amigo, ele morreu ou é o chefe? Quem? Seu amigo. Que amigo? Que tava lá dentro do dinheiro? Não sei. Será que a gente vai lá perguntar, velho? Pra garantir? É porque, tipo assim, deram um tiro. Um carro saiu. Que o velho falou. Você tá com alguma coisa errada aí? Vamos lá perguntar, velho? Não, não. Tô sem nada aqui. Então vamos lá. Ele tá puto. Porra, imagina, mano. Não imaginei que ia dar isso não, velho. Achei que os caras iam, tipo assim, salvar o Toduro e botar ele pra se ferrar, tá ligado? Nossa, que derra. Vou lá ver se a polícia realizou bons trabalhos. Acho que a polícia nem bateu lá, patrão. Porque a McLaren que tava lá dentro, tava aqui no poço aqui, ó. Dois caras e o Suasquinho tava em um dela lá e ele tava lá dentro. Onde que é, mano? É aqui, esquerda. Olha aí, ó. Próxima esquerda aí, ó. Ué. Ué. Esquerda. Ué. Ué. A esquerda aqui. A esquerda aqui. Aí, direito aqui. Não. É. Ué. Será que tá dentro dessa garagem aí? Ué. 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 A VTRU tá seguindo o vídeo aqui na mecânica. Aham. Saiu atrás de vocês e o L tá me esperando. A gente tá dentro da mecânica. Calma. Então quer dizer que os polícia... Ué, como assim? ...nós denuncia e os polícia vêm atrás de nós. A... A VTRU ainda ficou aqui, viu? Ué. A vida é essa, malandro. A vida é essa. Caraca. Puta que, velho. Como assim, pessoal? A polícia tá atrás de vocês ainda? E que o Ennis aqui saindo da mecânica? Pronto. Ele fala que depois da pôr de verde, da mecânica, tipo, a pôr de tá. Eu acho que eu e a Milena tamo tretado. Quem? A Milena. Ela mandou um ok, eu mandei um ok e eu acho que a gente tá tretado. Será que eu fiz alguma coisa? O que eu fiz sexta-feira? Calma, chefe. Eu vou ser quem? Só pra me entender. Ah, tu não sabia? Porque eu não tava... Não. Ah. Tá. Vocês tão por onde, pessoal? Eu vou ser quem, chefe? Tem um helicóptero aqui na altura da mecânica aqui, velho. Eu acho que tá abordando o Biro. É muita viatura, na real. Ô, Biro. Quando é assim, você tem que explicar que foi você que fez o chamado, tá ligado? Mas se vê que dá merda, tenta dar fuga aí que nós vamos ter que fazer a boa, né? Você que fez o chamado, né? Foi. É só falar que quem fez o chamado é Levi, porque eles conseguem puxar aí. Exato, vê aí quem fez o chamado aí e fala que quem fez foi eu, Biro. É, não vale a pena, né, mano? Tem hora que não vale a pena. Sei que a gente fez a denúncia, mas parece que não deu certo. Mas relaxa. Galera, pode ficar tranquilo. O pai vai desenrolar na fuga. Tá tudo suave. Não precisa se estressar. Tá de boa. A fuga aqui é garantida. Alô. Boa noite, eu te falo pra tu. Eu comprei uma Uruzinha aqui, uma Lamborghini Urus. É, só que lá não tava escrito que era blindado. O velho falou comigo que você tinha uma. Sabe me dizer que não aparece mesmo que é escrito isso, tá certo? Não, não tenho nem ideia, velho. Eu acho que ela já vem blindada. Tá bom, então. Fechou? Tá bom. Valeu, meu gostosão. Valeu, tá me junto. Ô, Birão, a gente vai deixar você desenrolar na fuga, mas caso não dê certo, você vai me falando. Tá. Depois eu aviso, pode ficar tranquilo. Você não é disso de ser preso em fuga, não. Você tá com quem aí, Birão? A Z. É a Yatay. Não querendo desanimar, mas tipo assim, a nossa gasolina tá menos que a metade, mas eu acho que eu confio no Birão. Ah, eu também. Vamos assistir isso, velho. Caralho, não compensa denunciar, não, né? A casa cai do mesmo jeito, pô. Eu vou pegar as munição já e já vou levar pro baú, beleza? Eu não sei ter de munição. Tem denunção garantida. Não, tem S, né? Já fez, velho. Também, né? O cara vai denunciar. Fazia muito, tipo assim. Nossa, agora ficou mais legal ainda que ficou divertido que bateu sede, né? E agora a minha visão já tá mais difícil ainda. Então o One vai ficar top de verdade. Vai ficar, vai ficar. Pra que desprezar muito, né? Você ferrou todo mundo, ah, irmão. Que bandido que denuncia pra polícia, né? Tipo, só tem uma VT só, tá ligado? Pensa pelo lado bom. E um L, eu acho. Não enxergo. Viro, eu gosto de adrenalina. Ele gosta, pô. Ele gosta. Pô. Que hype. Bacana. Ó, tipo o médio. Ele foi moleque ali de ter batido. Tá fudido. E ele ficou, tá? Só tem um. O carro desliga, tá? Sem estresse, pirou. Você falou que era sem estresse. Se divertir, mano. Mano. Ele bateu. Tipo assim, a parada daqui chega... Furinga na live? Ô, salve, chefinho. É pra dar graça, pra dar adrenalina. Que isso? Eu não sabia que o birão era tão ruim, não. Eu achei que ele era bom, pô. O birão é péssimo. Ah, mas esse cara batendo, né? Vai ficar batendo, né? Esse cara batendo é foda. Ele é muito ruim, pô. Aí já perdemos aqui, então, né? Ou não? É impossível fugir? Nada é impossível, mano. Nada é impossível aí. Acho que se não der, tá ligado? No ruim, no ruim, acho que... Juntar a galera aí, tá ligado? Sim. De boa, porque não é que é de boa. É, então. Porque é nenhuma. É, pô. Nada aqui não tá ruim, que não pode piorar. Ou melhorar, né? Tá inimiga da postura? Mano. Pior que esse jeito que eu tô, é confortável. Eu juro pra você. Tem um travesseirinho aqui nas costas, pra não, né? Pra não doer, pá. Você perto dele é um gênio das fugas. Mas tipo, é muito confortável, eu juro. Eu perto do birão me sinto raridade, pô. Tem escola amanhã? Mano, acho que não tem necessidade dessas perguntas, sabe? Acho que... Acho que não precisa, pô. Forçou? É, não. Foi mal, viajei. É, zoada. Deixa eu saber. Não fica fechando, não, pô. O caldo dele tá fumaçando. Se tu bater, ele quebra. Tá, aproveita o hype e coloca a sua música pro chefinho escutar. Acho que o chefinho, ele não tá merecendo escutar minha música ainda não. Caralho, você é uma assíntica. Porra, não faça... Ah, tá, isso aqui eu faço mais, tipo assim, um lazer, tá ligado? Quando eu quero tirar a risada, tirar a pira, um bagulho assim. Nossa, tá lá no mundo, tá lá no mundo, tá lá no mundo. Tá, vira aí. Eu tô puxando uma impressa aí. É, então, eu tenho uma música, mas... Não é música minha, né? Não é autoral minha, mas é tipo um remake. Tá puxando a impressa lá, eu tô com muita aqui pra não ficar andando, moscada. Nossa, o carro tá atrás ali lá. Que pariu, mano. Passando em frente à garagem agora. Nossa, se tu pegar duas curvas aí, ele já perde dinheiro. Estou indo aqui pela garagem. Nossa. Você é casada, pai? Não, mano. Tem que ano? Não é legal também não, perguntar disso aí, né? Acho que não tem necessidade. Aí perdeu. Eu acho que o helicóptero tá em cima falando onde que ele tá, eu tô maluco. Tá mais atrás ainda, né? Não tô vendo ele. Aqui deu nóis, Toya. Aqui já foi. Ah, aqui já foi. Aqui já foi. É, aquilo que eu falo. Diversão, os caras... Oi, Toya. Tá vendo a M&E? Tu tá ocupada? Mano, tô no meio da fuga aqui. Então fudeu. Por quê? Minha mão acabou a energia e o carro tá aberto na pra... Minha mão acabou a energia, pô. Mano, vir aqui agora não vai dar, pô. Top 10 imersões aqui. Achei o rumor deu ele. E aí, Dumau? Tô te sentindo meio quieto, irmão. Tá no momento de conversar agora, chefe? Você não tava muito no momento, não? Não, não é que eu, tipo... Você não escutou o que eu falei? Ah, escutei, escutei. Então, pô, você quer conversar agora ou depois? É, vamos conversar agora, vamos conversar agora. Então pode falar o que tá te deixando assim, meio avoado, meio longe assim da realidade. Cara, Dumau, não vou mentir, cara. A gente tá acumulando uma dívida altíssima na empresa devido à falta de trabalho, tá me entendendo? Sim, sim. E isso tá te incomodando muito? Uhum. Tipo assim, irmão, eu gosto de trabalhar muito, sabe? E quando não tem esse trabalho, eu já fico um pouco incomodado. Tá fácil, tá difícil? Mano, tipo assim... Entendi. Depende do ponto de vista, tá ligado? Mas tudo vai se resolver, pô. É só questão de tempo. Se ele se perder, mas tá mais fácil ainda dele me achar de novo. É... Eu vou trabalhar muito. Trabalhar muito pra ver essa empresa no topo, pô. Pisa aqui. No topo. Pra ver você, Felice. Eu tô aqui pra isso, chefe. Eu não me mordeu. Ah, lógico. Tamo junto, todo mundo. Ô, véi. Tô te vendo, tô te vendo. Vem pra trás, vem pra trás. Vem pra trás. Pra trás, burro. Aí. Não, véi. Não. Aqui, achei. É, o Birão, ele tá tentando dar fuga na praça aqui. E começa a ficar um pouco mais difícil, sabe, Miqués? Mas ele deve ter experiência disso. Fala aí, Toduro. Valeu, só tenho isso a te dizer. Valeu, viu? Toduro, tá tudo bem? Conseguiu se livrar do sequestro? Sobreviveu? Zero consideração. Eu com a porra do teu dinheiro, tá ligado? E você fez isso comigo. Isso aí foi armação tua. Pode falar, mano. Foi armação tua pra saber se eu era confiável. Pera aí, pera aí. O que que você tá falando, Toduro? Do que que você tá falando? Acordei aqui sem lembrar de nada, meu amigo. Não, 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 Toduro. Você tá me dando migué. Você tá achando que eu sou otário? Meu amigo, você não tá entendendo. Você tá achando que eu sou otário. Porque eu cheguei lá, não tem ninguém lá. Você não tá achando que eu vou cair nessa, né? Ô, seu Levi, como eu... Ô, meu amigo, eu... Os caras me fizeram de puta e me... E me desmaiaram ainda. Você tá doido? Quem que foi, Toduro? Você lembra de alguma coisa? Quem que foi que fez isso com você? Porque eu vou atrás. Irmão, meu dinheiro... Você vai atrás? É lógico. Eu vou ver se alguém sabe aqui. Pera aí, só um minuto. Exato. Mas o dinheiro tá salvo, né? Vou ver isso também. É, beleza. Vai me falando. Beleza. Já te... Então é isso aí, Dumão. Que da hora ter esse papo com você, irmão. Não imaginava que dava pra gente ter esse desabafo. Quando eu quiser, chefe. Eu tô pensando em dar uns conselhos aí. Da minha vivência, sabe? Os outros. Aham. Eu tô chegando aqui no Nióbio já, qualquer coisa. Pera, Nióbio? É pra ir pro Nióbio? Nióbio, porra a porta. Eu tô na porta. Papo de 70% mais tranquilo. Se alguém conseguir só um copo d'água pro pai antes. Não consigo, não consigo dirigir o carro. Ah, coi, eu vou gravar o carro, se você quer. É... Um combo. Combo, vá. Então, aqui, umas coisas. Pega dois. Vou dar uma mão pra mim também. Ô, Dumão. Pega três. Tu consegue ver se tu consegue andar com esse carro aí, véi? Pega dois, meu primo. É isso, é isso. Isso é um milagre. Por quê? Que que deu, galera? Não dá? Dá, dá, vou dar. É só pra deixar claro. Dumão. Oi. Você vai que esquece, hein? Oi, que que pegou? Dumão, eu não consigo mandar, irmão. Chefe, eu tô falando, pô. Eu acho que tem mais coisa entalada aí, pô. Pra conversar. Graças a Deus. Quer que eu vou dirigir? Não, não. Tá tranquilo. Ah, tá. E aí, Birão. Como é que tá aí? Já conseguiu dar a fuga? É, tipo assim, ainda não. Tamo tentando ver coisas novas aqui. A gasolina já tá no vermelho. Beleza. Pessoal, vamos juntando aqui, então. Enquanto o Birão não vai conseguindo. Já quer que fica por onde, Birão? Onde vocês acham top, assim? Porta do Nióbio, né? A galera tá pensando no Nióbio aí, velho. Mas eles vão te quebrar antes de você chegar lá, né? Será? Acho que não. Será que não? Acho que não. Quer ir pra lá então, pessoal? Mas assim, eu tô com pouca bala. Eu vou levar pra vocês. O velho conseguiu levar a bala. Leva uma arma e munição pra mim também. Galera, mas assim, tem que ter agora, tá ligado? É, tem que ter agora. Não, dá pra gente fazer uma diversificação aqui na cidade antes, então. Qualquer coisa, velho. Eu tô com um gasoso aqui. Parece que chegou o helicóptero aqui agora. Eu tô escutando. Você tá perto da praça? Aham. Açougue é bom, hein? Açougue. E aí, vamos pra onde, galera? Vamos decidir um pouco mais rápido. Galera, bora decidir mais rápido. Pessoal, vamos decidindo aí mais rápido. Pega aí, vem. Bora tentar agilizar aí, galera. Onde vamos decidir? E aí, açougue, então? Pode ser que subiu o Nióbio? Que a gasolina não chega agora. É, açougue, açougue eu não... Mas acho que o pai assombrou. Não assombra, o pai não assombra, não tem jeito. Azul, azul. Azul. Patrão, o Rio do Mal tá por onde? A gente tá aqui num lugar estratégico aqui. É, na frente da garagem. Hoje, meus fielzinhos, vai marolar. Ah, hoje tem, né, ô Miqués. E aí, patrão? Quantos dias dá dívida, hein? Ah, tá ligado. Ô, Miquélio, você acredita que hoje o véio já me pagou a primeira parcela, irmão? Ô, qual que é o seu pix? 119. Será que umas horas dessas o Birão tá precisando da gente, velho? Pingou aí, pingou. Ai, meu Deus. Opa, 400 fila. Ai, papai. É disso que eu tô falando, investimento a longo prazo. Ô, Birão, e aí? Como é que o bichão tá? Alô, Birão? Tai? É. É. Tai, Birão? Não. Não é possível, pô. Isso é um problema, viu? Vamos lá. Mas, tipo assim, não era pra avisar quando morrer? É, tem coisa que eles não conseguem ser comunicável também, sabe, do mal? Entendo, entendo. Tá, aí, Birão? Não é possível, pô, que vocês conseguiram rodar antes de pedir ajuda, não é possível. Galera. Satanás, na rádio. Veio, velho. Pessoal? Tô aqui, tô aqui ainda. Tô chegando em vocês aí, ó. Ué, seu carro dá até seta ou o bichão é esse? Ué, ele dá, viu? Ô, patrão, encontra com a gente aí pro do mal pegar a arma dele. Tá onde? Nós estamos na garagem aqui ainda. A gente tem que... Mano, eu vou a caminho do açougue pra ver se eles conseguem ele por lá. Pega aí, do mal. Tem arma, tem arma pra vocês dois, munição pra vocês dois, aí. Ó. Vamos, coisa, amor. Boa. Amiga, galera, o cachorro mordeu, eu e o Birão, assim, pô, no meio da cena. Mordeu vocês subindo pra facenda ali na highway? Não passa ali, pô. Pede da DP. É, já me mordeu umas três, quantas vezes ali, pô? Tá, mas vocês vão subir ou vai descer? Nós vai continuar, nós vai continuar. Mas aí vocês vão vir pro açougue ou tá? Pergunta pro Birão, hein? Ou pro Niobe, pergunta pro Birão aí. É, se vocês for pro Niobe, eu aviso aí. Mas pergunta pro Birão antes. Pode ser, pode ser. Vai ser isso? Pode ser. Com açougue? Então, Niobe ou açougue? Ei. Vamos decidir no rápido aí, pessoal. Vamos açougue, vamos açougue, que eu tô indo já. Tu não quer pegar aquele blindado pra gente usar ele no escudo? Será? Deixa eu ir lá. Aquilo ali não passa tiro não, viu? Eu vou ir com o blindado pra tampar a entrada aí, hein? Vem com o blindado aí pra tampar a entrada. Tá, vou ir com o blindado pra a entrada aí. Achei de bicicleta. Pessoal, quanto tempo temos aí? É, papo de três minutos. Beleza, tô indo com o blindado pra entrada. Apaí, apaí uns quatro na URUS aí, de tocha. Pô, arranjei outro blindado aqui, galera. Não, acho que o blindado é só pra entrada, não é? Ou não? É, gasolina tá acabando. Achei o Conor aqui, achei o Conor. Pô, não basta ir frente... Não basta ir... Vai lá, vai lá, vou pegar outro blindado aqui também, ó. Aí, ó. Lá, pai, dois, dois, dois blindados. Ai. Beleza, bora, pessoal. Não, vamos, 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 vamos. Tira, peraí, peraí. Tira aqui, não é o fim dele. Tira, não é possível. Galera, deram o tiro no pneu do birão. Galera, deram o tiro no pneu do birão. Tem alguém que tá lá, não? Não vai dar pra chegar no açougue, não, então? Tem alguém no açougue? Tem alguém aí? Eu. O Mickey está lá, mas eu tô chegando também. Chegando, estamos chegando. Estamos chegando, estamos chegando, todo mundo. Preciso de 15 minutinhos. 15? Tá, acho que eu consegui te dar uns 20, sei lá. Alguém quer combo? Alguém quer combo? Tô indo no pia. Eu, eu, eu. Eu vou querer. Não, 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 tô zoando, pessoal. Não tô indo, não. Peraí, mas, é, pessoal, vocês não acham que se a gente for açougue vai ser muito matar ou morrer? É, então, galera. Não é essa a ideia, nossa? Eu achei que era. É, ah, lamba aqui, eu vou fazer o que com ela? Vou parar lá onde? Fraseada, papo reto que eu dei fuga. Não, 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 peraí. Você não pode fazer isso. Não, não. Ah, sério, aê, pirão. Não, 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 peraí, a gente esquematizou um tanto de blindado, eu já tinha despedido da minha família. Rapaziada, eu dei fuga, eu sou pico. Mano, mano, acabei de receber uma mensagem de Oliver Queen. Finalizou o chamado. Obrigado pelo seu chamado. Ou seja, acabou a QRU. Mano, alguém consegue resgatar nós aqui no porto, por favor? Vem cá, ô, gente aqui. É no porto? Estou indo no porto aí, estou com um blindado aqui que a gente ia usar no açougue. Eu não estou brincando, se alguém entrar nesse container, nesse bagulho aqui, vai ser recebido ativo, porque não tem mais como escolher. Estou aqui do lado da mecânica. Espera, é no porto ou no container? No porto, no porto, do lado da mecânica. Do lado da mecânica. Outro bagulho. Acho que não é bom o blindado chegar assim, não. Beleza, a gente está aqui no porto. Essa porta vai meio fechando. É no galpão, do lado da mecânica, sabe? Ah, tipo, do lado mesmo da mecânica. É, literal do lado. Galera, é no outro porto lá, parece que é do lado da mecânica. É, literal do lado da mecânica. É, literal do lado da mecânica. Aqui é do lado da mecânica, aqui no galpão, do lado da mecânica. Espera aí, espera aí. O que é que eu estou chegando? Estamos aqui. O que é esse blindado aqui, vermelho? Não, não, esse aí é o tio. Como é que é? Nice, galera. Cara, não, mano. Eu acabei de dar uma fuga. Eu acabei de dar uma fuga, mano. Galera, eles estão bem. Estão pela água aqui. Mano, tem outro carro ali embaixo do carro. Apaguei prova, apaguei prova. Puta que pariu. Cadê o blindado reserva? É, ali tem. Galera, a gente está aqui no galpão aqui da mecânica aqui. Estou protegendo o bira e a Thay. Chegou a reserva aí, ó. Boa. Acho que deixaram o birão a pé. Tem vaga. Tem nada. E você jogar o meu carro também, para não ficar ali? Não, como assim? É bom. Deixa eu tocar meu carro na água também, pô. Eu duvido aqui jogar o carro do Mickey. Eu duvido aqui. Vou lá pegar. Vou lá pegar. Parabéns, galera, pela QR. Vai lá, vai lá. Não vai lá. Não sei, esquece. Aonde? Não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Espera aí, deixa eu jogar meu carro na água também.